Beleza, tudo bem? Tá. É só mais uma luta, tá bem? Só três. Hoje vai para o lugar mais solitário do mundo porque você vai estar ali só com outra coisa para os outros? Ou para provar alguma coisa? Deixa eu perguntar uma coisa. Você não devia estar pensando em outra coisa, espertinho? Óbvio. Esses dois estão mesmo mais incríveis da jornada de Adonis Creed até aqui, Ryan. Não mais te aguarda. Seja que ouro. Agora parece que o Willer está acordando. Anda, recupera. Vambora, Tio! Há três anos, o Creed está determinado. Ele continua pressionando o Willer. Outros dois homens continuam nessa luta. Pega ele, Donnie. É, chegou a ficar de pernas balas. Um outro golpe encheio. Agora, vai, vai. Willer vai à lona. Fica aí, meu mané. O Creed derramo. Eu não sei se ele aguenta a contagem, Roy. Três. Um. Alta a mão. Alta a mão. Alta a mão. Sabe o que você fez? Você pensa de onde esse garoto veio? A origem mais incrível. Uma coisa é você ser o primeiro passo para construir um legado próprio. E uma... Uau. Sério? O que você achou? Eu não sabia se eu ia ganhar. E o que isso tem a ver? Também pode mandar no Zap. Colette, eu estou falando sério, tá? Tinha cheiro de ar fresco. Tinha um tigre. Cheio de... Eu perguntei se ela se importava em casa. Foi isso. Vai dar certo. Desliga. Tô. Tranquilo. Obrigado. Vai lá. A gente já tá namorando há uns anos e... Alguma parada... Não dá pra ficar sem. Isso é... Quer casar comigo? Ainda tô com fome, amor. Eu não sei porquê. Sério? Não, para de graça. Não é graça. Não é graça. O que você disse? Me lembra? Eu disse que te amo. Sabe o que tá fazendo? É... Assim, mais ou menos. Como assim? Você é a única pessoa. Ai... 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 Tá na hora. Você é da Filadélfia. É, eu sou, mãe. Pode ajudar a levar minha música pra mais gente. Comigo. Entende? O rock tem a vida dele, Dee. Tentei ligar pro nosso filho, Bob. Algumas vezes. E se ele estiver tocando a vida e eu for um fantasma do passado, tentando ser o pre-porta dele e dizer... Oi, tudo bom? Tá todo bobo. Foi tudo que meu pai me deixou. Cheio dos segredos, hein, Adonis? Tem um cara grandão sentado ali, esperando você. Ele disse que... Cala a boca dele. Não, o Will ainda tá falando merda. É você? Tem uma foto minha? Você não sabe? Houve uma coletiva de imprensa hoje cedo com um promotor de bola. Pra falar sério, o Creed lutou contra ele três anos atrasado. A Rússia? Não toca um milhão de anos. Um drago aparecer logo depois do filho de Apollo Creed conquistar o cinturão. A menos que tenha medo da história se repetir. A história é da... Treinador de Apollo, Rocky Balboa. Foi muito criticado por não ter interrompido a luta dos destes. Não liga pra isso. Por sua culpa, eu perdi tudo. Esposa. Não tem casa. Só a vontade de sobreviver. Meu filho vai quebrar. Aqui, nós deixamos os cachorros. Tato que psicólogo, com certeza. Ah, sabe? Sei, sim. Era o que o Apollo queria. Tá? Não era pra ter sido assim. Não é uma máquina mortífera que nem você. Porque eu vou segurar o saco, seu sortudo. Nada, você é que é sortudo. Como assim? Está bem machucado. Não importa, está me... Hum... Na nada pessoal, não me orgulho do que se tornou esporte, mas Mohamed Ali contra George Foreman não aconteceu? Eu quero a mesma campeões dos pesos pesados, sabia disso? Não basta o cinturão, faça um favor a si mesmo, para enquanto dá, deve ser o Roque falando no seu ouvido, mas é sério, que voa, vamos dar uma volta então, tomar um grado há uns dois anos, me enlouquecendo, a cidade não consegue, sei lá, é uma bobeira, é. Por que? O cara matou meu pai, é, então eu não tenho escolha, escolha, ele fez a sua mãe passar, você não quer trazer essas coisas todas de novo, você não, não lute, você lutou, foi diferente, não o seu pai, eu podia ter jogado a toalha, trou coisas em mim, que nunca mais se ajeitaram. Por que quer lutar? Estão lutando, mas e você? Me escuta, você. O mesmo cara que disse que ele não tem experiência. Não é o que eu quero dizer, eu quero dizer que eu não vou estar aqui para sempre. E o que é que isso? Quem cuidou de você? Eu. Eu estava aqui para ajudar. Escuta. Eu vou aceitar, com ou sem. É. Não vai comigo. É. Di, está tudo bem? É o Rocky. Eu não acredito que ele vai me largar desse jeito. Eu cuidei dele quando ele teve câncer. Não. Eu também. Quero só um pedacinho desse espaço. Tá tudo bem. Não precisa sair. Podemos ficar. E a gravadora está agindo bem rápido. Eu vou cantar nos festivais de verão e depois... Como vai o Rocky? Aqui, mãe. Eu acho que você... Todo esse sal. Cabelo cedo. Mãe, mãe, você... Sua mãe é engraçada. Não estou, não. Não, não. O que que deu? Duas de línguas. Amor. Amor. Amor, eu não sei. É, mas eu não disse tão cedo. Com a família dela? Ela está... No telefone agora, eu sei. A luta... Eu vou aceitar. Então isso não te incomoda? Ah, você acha que não me incomoda? Não precisa da minha bênção. Mudou a minha vida. A sua vida. Você virou campeão mundial sem ele. Então por que não me sinto campeão? Você é tão bobo. Você é tão bobo. Fazendo sanduíche pra você. Ouviu só? Sem sanduíche? Sem... E se o bebê não puder de... Hereditário, né? Essa luta vai dar muito o que falar. Não esquece que seu pai treinou ele. O filho do Drago. O Doxo. É um monstro. Eu tenho que estar... Essa é a nossa chance de reescrever a história. Por mim, ele não é café com leite. Tem que se... Vamos ver. Não dá pra dizer Creed sem Drago, né? É o que vocês querem. O Rock tirou um tempo pra família. Mas o Duke tá aí. E sabendo do que ouve... É isso que eu faço, né? É o que sou. Basicamente. Better stay up my way. I want it. I take it. I'm on it. Beat, 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 beat. Jim Lampley aqui com Roy Jones Há poucos momentos do evento principal Tá caminhando para o rim O pai abrindo caminho Entre o público hostil Não tem jeito Lembra porque a gente veio Eu sou o campeão A Dona Scream fazendo uma entrada triunfal esta noite O que eu quero é uma luta limpa do início ao fim Protejam-se o tempo Togue a luta O que vai acabar contigo Mostra quem é que manda Aqui é tua casa Visto como um pugilista mais versátil Mais rápido O Drago prepara para seu corpo Ele tá te provocando Creed pressiona Ataca com raiva Vai dos sofos no corpo Cabeça Creed comanda o centro do ringue Mas toma um soco em cheio nas costelas O Creed sente a força por trás desses golpes E agora o Drago parte para Sai do corpo Vai, Gil, sai do corpo Drago e o Creed está abalado No final deste primeiro round Qual a história entre esses dois homens? Centro, usa os ângulos Não, tá usando os ângulos Eu sei Se ele der outro gancho de chão Olha a pulga Mas não Pegar o Pantamu Enquanto nos preparamos para o secret Pensa direito Enquanto o round estava para fechar E o Creed Vai da porta Ficou feia rápido E a Creed voando para as cordas Levanta O Creed precisa de alguma coisa Para virar essa luta rápida Recila E o senhor para ouvir o barulho Lá no último acento Ficar de pé Não está pronto para desistir É você Está para deixar continuar Ele sai Para trás Volta para o seu Draco Claramente Dá para lutar? Minhas costelas estão quebradas Me dá meu protetor Por que? E sangrou Com uma avalanche De golpes poderosos De golpes perigosos Do Drago Enquanto o Creed Tenta segurar desesperadamente Para assustar nas últimas O Drago Segue no ataque Aparece Por que? E aí Parece porque o quente já estava no chão no momento em que o dragão é last Adonis creed E tal quebrado duas costelas quebradas concursão nível 3 ruptura inclusive o rei acho que não precisa de cirurgia ele vai ficar por aqui tudo bem tudo eu só preciso sentar Com licença doutor a senhora Bianca me diz eu também eu posso vê-lo Tá ok beleza A wbc não vai contestar você ainda é o campeão Foi uma boa luta Tentamos É Perdi a luta antes dela começar né Não Não Olha pra mim Aqui é o chão não Cuidem bem um do outro Eu tô olhando pra você Eu tô olhando pra você Eu tô olhando pra você Acho que vai dar sim Eu tô olhando pra você Eu tô olhando pra você Manda Ah 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 Ele nem é mais o mesmo E Tentando se recuperar E Desligado Como se É Mas também tem que perceber Que ele está num lugar agora De onde só ele pode Ele já é um adulto Sim Os destaques Estamos aqui meses depois da sua derrota Controversa por Adonis Creed Como se sente com a Vitor Eu não ligo Beleza Ah cara, tudo Tô enrolado É bem, sabe Bom, bom, bom Mas tem que lutar com alguém Tem que defender o cinto Luta tranquila só pra Lá pra dentro Bate no saco Bora pra aquecer Leza Leza, irmão Peso do corpo na lua Isso aí Inclina É, eu já liguei pra Vitor Dois anos Puxa De quantas pessoas vocês precisam Ah, tá E ainda precisa de você Mary Ann É, eu já liguei pra vir aqui porque está preocupada com você Precisava vir até aqui De trem De trem De cartão postal É Uma boa experiência Vocês têm aqui Você pode ter Uma vida melhor Eu andei pensando sobre o que você falou das decisões É, eu nem tava lá É Ele já tem essa altura Por que você não Donnie Eu não quero que você cometa os mesmos erros que eu O que é que vale mais? Foi o medo Ser o campeão Eu sentia que ele era parte de mim Levantar as minhas mãos Bater em tudo que entrasse no meu caminho E o seu estilo natural não funciona com um cara tão grande Quer dizer que o seu é melhor? Eu gosto Bom te ver, tio Bom te ver também Eu tava rara É, por que? Qual é o problema? Não, nenhum É um nome bonito Um nome assim Kate Creed? Kate Creed Dois C's Fácil É O que? Ao lado dela Entendeu? É o seu papel Saquei, saquei E não esquece Melhor dia da sua vida Eu vou ter um bebê Parece que eu Deixa pra lá Entra logo aqui Tá bom, tá Tô indo Eu tô por aqui, tio Eu vou fazer o que eu puder Ah Robert Ela chegou É Que rodástico É Filhada Nossa Isso é muita honra Descansarem E ela vai fazer uma série de estímulos rápidos a 35 decibéis E vamos lá Vou te perguntar Tem que pensar Porque Eu não quero falar disso Você está com pena de si mesma E nem você deveria Olha Olha O desafio Cadê o Creed? Se ele não escolher um oponente logo Ele é a resposta Bem? Sim Finalmente eu fiz a lação de cuidar dela até eu voltar Posso? É claro Tá Um beijo Bebê 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 Está bem foda É a Mary Ann Deixa seu recado Isso Isso Assim Está tudo bem Bebê Está vendo isso? Olha 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 Desculpa Isso Eu sei Ela é guerreira Mãe também Mas de novo Eu não quero ser quem vai te Não somos mais Mas esse não vai ser o meu fim Nem o seu Verdade Desculpa De novo Você tem que provar o que Não ia conseguir nem respirar, sabe? Mas preciso de você De vocês Eu vou ganhar Você tem que pensar O Buddy disse que a luta tem que ser na Rússia Pegar ou largar Então vai ser Rússia É uma vantagem clara se for depender da decisão do juiz Liga pro Não Eu tenho outros planos Ok Vem pra Desfrutadores Vem Pra recomeçar Bizarro É Parece até o inferno É mesmo Bate aí Continua Descobrindo 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 O que é isso? 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 É impressionante ver como isso afeta a mente do Creed quando ele entra... E aí está ele, senhor ao redor do mundo. Ele é o verdadeiro campeão dos pesos pesados. Era impossível... O que é isso? 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 30 anos! Se tem alguém que sabe enfrentar um cara que bate forte... Mas agora... Você sabe por quê? O que é isso? 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 Ele não deu uma coisa brata fight não deu de人. Se tem um era desastar bruto de Rob. Ele o soco depois do BING. Qual é o teu problema? Caia de novo! Donny levanta! Drago, claramente! O rosto dele quando você tiver a oportunidade vai pra cima! Drago está sangrando agora! Na terceira DELOUROIS. Está tentando recuperar o terreno. Vamos conquistarmos os dariados! Compreдаção para todos. No quarto round, numa luta profissional. O Victor segurou e pode acabar se safando agora, Tim. Ele sabe melhor do que qualquer um como essa mesma história. Quer que eu pare? Ele vai pra cima agora, vai tentar quebrar mais essa coisa. Perigoso. Isso aí. Dez segundos. Licença. Drago parece estar na frente pelo placar. Mais um. Prende ele. Agora, com vontade. Qual o seu nome? Victor Drago, precisa passar por ele. Drago está em frente. É isso mesmo. Que revira a volta em Cristo. Quatro. Eles ainda conseguem ficar de perto. Drago parece tão disparado na pontuação que só precisa... Vai, derrubar. Vai, derrubar. Vai, de novo. Mas que rumo a essa luta tomou? Criente. 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 Drago reúne todo. Está conectando e está ficando muito difícil de ver, Jim. Não, não, não. O que? O drago joga a toalha. E a Donnie Scrant. Desculpa. Dos pesos pesares. E a... O que é isso? Calma, 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 aí, avante. Conseguiu, amor. Meu amor. O que é? Vamos para casa. Eu gostei. Muito bem. Muito bem. É a sua vez. E aí, pai? O mãe está muito bem. É, ela está seguindo. Já vi porque eu gostava dele. Mas eu não fiz por você. E quando eu entrei naquele rim... Oi? Ah. Boa. Oi, Robert. Só que... E se... A CIDADE NO BRASIL 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 Tfire e dizer Oi Tudo bom Tá todo bobo Foi tudo que meu pai me deixou Cheio dos segredos Tem um cara grandão Sentado ali Esperando você Cala a boca dele Não, o Will ainda tá falando merda É você? Tem uma foto minha? Você não sabe? Houve uma coletiva de imprensa hoje cedo com um promotor de bola Falar sério O Creed lutou contra ele três anos atrasado A Rússia Não toca Um milhão de anos Para o Drago aparecer logo depois do filho de Apolo Creed conquistar o cinturão A menos que tenha medo da história se repetir A história é da Treinador de Apolo Rocky Balboa foi muito criticado por não ter interrompido a luta dos best Não liga pra isso Por sua culpa Eu perdi tudo Esposa Não tem casa Só a vontade de sobreviver Meu filho vai quebrar Aqui nós deixamos os cachorros Tato que psicólogo com certeza Ah sabe? Sei sim Era o que o Apolo queria Tá? Não era pra ter sido assim Não é uma máquina mortífera que nem você Porque eu vou segurar o saco, seu sortudo Nada, você aqui é sortudo Como assim? Está bem machucado Não importa os cabelos Hum Não é nada pessoal Não me orgulho do que se tornou o esporte Mas Muhammad Ali contra George Foreman Não vai acontecer Eu quero a mesma Campeões dos pesos pesados Sabia disso? Não basta o cinturão Faça um favor a si mesmo Para enquanto dá Deve ser o Rocky falando no seu ouvido Mas é sério Que voa Vamos dar uma volta então Tomar um prado há uns dois anos Me enlouquecendo A cidade não consegue Sei lá É uma bobeira É Por quê? O cara matou meu pai É Então eu não tenho escolha Escolha e fez a sua mãe passar Você não quer trazer essas coisas todas de novo Quando você não Não lute Você lutou? Foi diferente Não o seu pai Não o seu pai Eu podia ter jogado a toalha Brou coisas em mim Que nunca mais se ajeitaram Por que quer lutar? Estão lutando Mas e você? Me escuta Você O mesmo cara que disse que ele não tem experiência Não é o que eu quero dizer Eu quero dizer que eu não vou estar aqui pra sempre E o que é que isso? Quem cuidou de você? Eu Eu tava aqui pra ajudar Escuta Eu vou aceitar com ou sem É Então vai comigo É Di, tá tudo bem? É o Rocky Eu não acredito que ele vai me largar desse jeito Eu cuidei dele quando ele teve can... Não... Eu também Quero só um pedacinho desse espaço Nada do voo Tá tudo bem Não precisa sair Podemos ficar Di E a gravadora tá agindo bem rápido Eu vou cantar nos festivais de verão E depois... Como vai o Rocky? Aqui, mãe Eu acho que você... Todo esse sal Cabelo cedo Mãe, mãe, você... Sua mãe é engraçada Não tô, não O que é que deu? Duas linhas Amor Amor Amor, eu não sei É, mas eu não disse tão cedo Com a família dela Ela tá... No telefone agora Eu sei A luta Eu vou aceitar Então isso não te incomoda? Ah, você acha que não me incomoda? Não precisa da minha bênção Mudou a minha vida A sua vida Você virou campeão mundial sem ele Então por que não me sinto campeão? Você é tão bobo Fazendo sanduíche pra você Ouviu só sem sanduíche? Sem... E se o bebê não puder de... Hereditário, né? Essa luta vai dar muito o que falar Não esquece que seu pai treinou ele O filho do Drago O Doxo É um monstro Eu tenho que estar Essa é a nossa chance De reescrever a história Por mim Ele não é café com leite Tem que cês Vamos ver Não dá pra dizer Creed sem Drago, né? É o que vocês querem O Rock tirou um tempo pra família Mas o Dooku tá aí E sabendo do que houve É isso que eu faço, né? É o que sou Vem pra cima, cara Vem pra cima Ele não vai, TG, é tão bom? Não fala do meu pai Não vê as coisas pra mim Você tá na minha Jim Lampley aqui com Roy Jones A poucos momentos do evento principal Tá caminhando para o rim O pai abrindo o caminho Entre o público hostil Não tem jeito Lembra porque a gente veio Eu sou o campeão A Dona Scream fazendo uma entrada triunfal Essa noite Deixa claro para o Drago que Resumindo de forma inesorável Por uma tragédia O que eu quero é uma luta limpa Do início ao fim Protejam-se o tempo Tóquio, as luvas Um minuto Que vai acabar contigo Mostra quem é que manda, falou? Aqui é tua casa Visto como um pugilista mais versátil Mais rápido O Drago prepara para seu corpo Ele tá te provocando Creed pressiona Ataca com raiva Vários socos no corpo Peça Creed comanda o centro do ringue Mas toma um soco encheio nas costelas O Creed sente a força por trás desses golpes E agora o Drago parte Sai do corpo Sai do corpo Drago e o Creed está avalado No final deste primeiro round Qual a história entre esses dois Centro, usa os ângulos Não, tá usando os ângulos Eu sei Se ele der outro gancho de chá Olha a pulga As mal Pegar para te morrer Enquanto nos preparamos para o secret Correndo direito Enquanto o round estava para fechar Sai da costa Ficou feia rápido E a Creed voando para as cordas Levanta O Creed precisa de alguma coisa para virar essa luta rápida Para ouvir o barulho Lá no último acento E ficar de pé Não está pronto para desistir É você Só que não deixar continuar Ele sai Para trás Volta para o Drago Claramente Dá para lutar E as costelas estão quebradas Vai terminar os lotes Me dá meu protetor E sangrou Com uma avalanche de golpes poderosos De golpes perigosos do Drago Enquanto o Creed tenta segurar desesperadamente Para desistar nas últimas O Drago segue no ataque Porque o Creed já estava no chão No momento em que o Drago Relaxa Adonis Creed O hospital quebrado, duas costelas quebradas, concursão nível 3, ruptura, inclusive o rei. Acho que não precisa de cirurgia, ele vai ficar por aqui. Tudo bem? Tudo, eu só preciso sentar. Com licença, doutor. A senhora tem... Bianca, me desculpe. Eu também. Eu posso vê-lo? Tá, ok, beleza. A WBC não vai contestar a decisão. Você ainda é o campeão. Foi uma boa luta. Tentamos. Garra. Perdi a luta antes dela começar, né? Não. Treinar? Olha pra mim. Aqui é o final. Cuidem bem. Cuidem bem, um do outro. Eu tô olhando pra você. Como um bebê. INFIELD. Por favor, tem uma luta. Por favor, tem uma luta além da segunda etapa. Você se sente um campeão? Acha de pedacinho, a mãe! Andar. Ele nem é mais o mesmo. E... Tentando se recuperar. E... Desligado. Como se... É. Mas também tem que perceber que ele tá num lugar agora de onde só ele pode... Ele já é um adulto. Uhum. Sim. Os destaques... Como se sente com a vitória? Eu não ligo. Crude tem que lutar comigo. Um... 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 Eu não sei se você está aqui. Mas tem que lutar com alguém. Tem que defender o cinto. Luta tranquila, só pra... Lá pra dentro. Bate no saco, bora pra aquecer. Beleza, irmão. Peso do corpo na lua. Isso aí. Inclina. É, eu já liguei pra... Dois anos? Puxa, de quantas pessoas vocês precisam... Ah, tá. E ainda precisa de você, Mary Ann. Ô, mãe. É, eu vou vir aqui porque está preocupada com você. Precisava vir até aqui. De trem. Feito cartão postal. É... Uma boa experiência. Vocês têm aqui. Você pode ter... Uma vida melhor. Eu andei pensando sobre o que você falou das... Decisões. É, eu nem tava lá com... Eu não quero que você cometa os mesmos erros que eu... O que é que vale mais? Foi... Eu tenho. Eu... Eu senti que ele era parte de mim. Levantar as minhas mãos para terem tudo que entrasse no meu caminho. e o seu estilo natural não funciona com cara tão grande quer dizer que o seu é melhor eu vou te ver bom te ver também eu tava rara é isso porque qual é o problema não nenhum é um nome bonito um nome assim que de crito de crito 26 fácil é porque ao lado dela entendeu é o seu papel e não esquece melhor dia da sua vida para lá entra logo aqui tá bom tá eu tô indo eu tô por aqui sim eu vou fazer o que eu puder o roberto boa ela chegou que rodástico filhada nossa isso é muita honra descansar E aí e ela vai ser uma série de estímulos rápidos a 35 decibéis e vamos lá E aí Vou te perguntar tem que pensar porque eu não quero falar disso você está com pena de si mesma e nem você deveria Olha O desafio é cadê o creed se ele não escolher um oponente logo ele é bem Está tudo bem Sim finalmente eu fiz ela só de cuidar dela até eu voltar posso é claro Tá Bebê, 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 para. Bebê, está me falando. É a Mary Anne, deixa seu recado. Isso, assim, está tudo bem, bebê, está vendo isso? Olha, 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 olha. Desculpa. Isso, eu sei. Ela é guerreira. Mãe também. Mas de novo. Eu não quero ser quem vai te... Não somos mais... Mas esse não vai ser o meu fim. Nem o seu. Verdade. Desculpa. De novo? Você tem que provar o que... Não ia conseguir nem respirar, sabe? É mais preciso de você. De vocês. Eu vou ganhar. Você tem que pensar. O Buddy disse que a luta tem que ser na Rússia. Pegar ou largar? Então vai ser Rússia. É uma vantagem clara se for depender da decisão do juiz. Ah, não. Liga pro... Não, eu tenho outros planos. Quebra. Os lutadores vêm. Pra recomeçar. Bizarro. É. Parece até o inferno. Bate aí. Continua. Desce. Desce. E aí? Resiste. Desce. 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 E aí Música Me levanta Música 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 Pelo título de campeão mundial dos pesos pesados Uma coisa peculiar nessa luta É, vai ser fascinante ver como isso afetou a mente do Creed quando ele entra E aí está ele Senhor, ao redor do mundo Ele é o verdadeiro campeão dos pesos pesados Era impossível A casa depois de tantos anos Filho Ele é oosto Lembra porque está subindo esses degraus A última vez em que pisou no ringue com o Drago, inúmeras lesões Rock Balboa lá no corner, e o Rock garante a todo mundo que essa luta É isso aí, preparem-se todos para a grade Voltar para dentro do ringue com um homem que quase acabou com a carreira dele Um homem Lutadores, vai sair Quero uma luta boa Quando eu falo break, vai descontar isso Quando eu falo pau guam 30 anos, se tem alguém que sabe enfrentar um cara que bate forte Mas agora, você sabe porquê O Creed, eu acho que isso entrou na cabeça do Adonis Vai pronto Boxe E começa a luta Adonis Drago parece surpreso, porque Creed quase não sentiu E não está entregando Se mexendo, se mexendo Ele não vai esperar O pai dele fez a mesma coisa comigo O novo segundo round Drago acerta um grande cruzante Ele fica demais à direita, olha à direita Mas o que que é isso? Lembrança E o Drago sai voando do córner E o Creed cai Quatro Espera até o oito Até o oito O Creed está de pé de novo Ele vence a contagem Vamos lá Com a queda e esses últimos golpes no final Esse round é claro Vai ser quem quer mais E quem tem mais garra O pressão Se quiser causar dor Você tem que aceitar a dor também O quarto round É mais uma luta bruta Soco depois do bombo Qual é o teu problema? Cai de novo Donny, levanta Drago, claramente O rosto dele Quando você tiver a oportunidade Vai pra cima Drago está sangrando agora Pra trás E está tentando recuperar terreiro Conquistamos A Mayavul Snowball Quarto round Numa luta profissional O Victor segurou E pode acabar se safando Agora, Tim Ele sabe melhor do que qualquer um Como essa mesma esto Quer que eu pade? Ele vai pra cima agora Vai tentar quebrar mais essa coisa Perigoso Isso aí Dez segundos Licença Drago parece estar na frente Pelo placar Mais um Prende ele Vai ganhar Vá ganhar Vá ganhar Vá ganhar Que revira a volta é incrível Quatro Eles ainda conseguem ficar de perto Drago parece tão disparado na pontuação Que só precisa Vai, recupera De novo Mas que rumo a essa luta tomou Hier眼iden Gente do Gener Drago, Reune tor- Estamos conectando... Está ficando de dificil de ver Jam O Draco joga a toalha E a Donnie Scream Dos pesos pesados E a Platão Calma, 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 calma Conseguiu, amor Meu amor Vamos pra casa É a sua vez E aí, pai O mãe tá muito bem É, ela tá seguindo Já vi porque eu gostava dele Mas eu não fiz por você E quando eu entrei naquele rim Oi? Ah Boa Oi, Robert Suck E se E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.